Joga M no boçal, joga cadeira no boçal, ele é feito pra apanhar, ele é bom de se cuspir, boçal provoca qualquer um, maldito boçal. Essa vai pra um seguidor do nosso canal, o Eduardo, que fez essa paródia maravilhosa e que resume bem o que se tornou a direita aí com os Marçal, os Bolsonaros e Trump da vida. Foi reduzida a circo. Pois é, o sujeito que chama todo mundo de neném, que falou que dava soco na cara de tubarão, não aguentou uma cadeirada do Datena depois de provocar o tempo todo, feito um moleque da quinta série, o Datena, o Boulos, o Nunes, enfim. O sujeito não se comporta como homem de jeito nenhum e ainda provoca, pede pras pessoas baterem nele e depois que toma a cadeirada, fica de coitadinho, finge que tá morrendo agora, tá tentando se comparar até a facada e o atentado que o Trump sofreu. Na verdade, em tese é bom que ele faça isso porque ele demonstra pras pessoas que muitas vezes vitimizam esses seres monstruosos, sem escrúpulos que nós temos na direita, como todos os atentados que essas pessoas sofrem, são motivados por eles próprios. Veja o Bolsonaro, passou o tempo todo e passa o tempo todo provocando as pessoas, debochando do sofrimento das pessoas. Lembra, presidente? Debochando das pessoas sem ar, sem um pingo de sensibilidade com a dor das pessoas e depois que ele toma o revés de alguém e se vinga, fica se fazendo de coitado como está dando a vida pela humanidade. Essas pessoas só pensam nela. Olha aqui o Marçal, cara de pau, tá aí fingindo que tá quase morrendo com a cadeira, mas esqueceu que tá com a pulseirinha verde no pulso, aquela mais simplesinha de quem não sofreu pequenas escoriações que não vai comprometer nada. Mas fez todo um showzinho, foi de ambulância e daqui a pouco vai falar que está morrendo pra defender a liberdade, pra defender o direito à propriedade. Conversa mole, seu Marçal, cai na sua onda só quem é muito otário, só quem não tem um pingo de cérebro, amor próprio, pra continuar seguindo essas pessoas que se comportam como palhaços. Aí o cara vai falar, ah, mas a política, ele está nos vingando porque os políticos nos tratam como palhaços. Mas se você se comportar como palhaço, seguindo um palhaço, você quer ser tratado como, cara párida. Pois é, porque é isso que a gente consegue quando vai ouvindo esse tipo de gente que não tem um pingo de pudor na cara. Faz esses showzinhos, fez a curso de teatro lá com o Mário Frias, provavelmente, porque o nível de interpretação do Marçal é de canastrão pra pior. Um vexame, uma vergonha, um homem que não sabe se comportar feito homem, que parou na quinta série, como aqueles moleques, lembra lá na quinta série, que não tinha dificuldade de aprender como as outras crianças e ficava lá no fundão provocando, atrapalhando a aula pra você não poder crescer. É esse o tipo de gente que é o seu Pablo Marçal, que é o seu Bolsonaro, que é seu Trump, estão sendo desmascarados o tempo todo. Porque como muito bem observou o ex-presidente Abraham Lincoln, não dá pra enganar todo mundo o tempo todo pra sempre. Uma hora a máscara cai. Tá aí, tá aí, uma farsa ambulante em pessoa, e se você tá caindo na conversa desse cara, você é pior que ele. Porque o sujeito não dá um pingo de vergonha na cara. Um sujeito que quer carregar carteirinha de trabalho no bolso, quando a carteira de trabalho dele foi inaugurada por uma quadrilha de estelionatários, do qual ele achava muito bonito fazer parte, ajudar a escolher os velhinhos, os alvos preferenciais pra bater carteira de gente que trabalhou a vida inteira, aplicando golpes de toda sorte. Depois disso daí, passa o tempo todo vendendo ilusão pras pessoas, as pessoas que querem mudar de vida, melhorar de vida, fica vendendo que tem fórmula mágica pra deixar as pessoas milionárias. E adivinha quem ficou milionário? Só ele. Diz que treinou mais de um milhão de pessoas aí pra aprenderem a ficar com a mente milionária. E tem um milhão de milionários no Brasil que passaram pelos cursinhos do Marçal? Claro que não, porque é bravata, vende fumaça, não entrega o que fala. E aí, muita gente cai nessa porque quer melhorar de vida. Afinal, no capitalismo, todo mundo quer ser rico. Só que não tem espaço pra todo mundo. A grande sacada do capitalismo, que aliás, o sujeito se vende como antissistema e ataca o comunismo. O comunismo não é o sistema no Brasil, não é o sistema em lugar nenhum do mundo. E como é que você tá atacando antissistema, defendendo o capitalismo com unhas e dentes pra explorar os outros, pra enganar os outros? Porque é isso que a gente ganha quando cai na conversa desse tipo de gente que tem desvio de caráter, que não pensa duas vezes antes de lançar ilações, mais do que ilações, acusações graves e infundadas sobre tudo e sobre todos. Acusou, sem provar até o presente momento, que o Boulos seria usuário de drogas. Agora resolveu inventar no NIPO, que sempre tem que dobrar o nível da baixaria, que o da Atenas seria estuprado. Qual que é o próximo passo? Vai chamar o Nunes de pedo? Porque provavelmente esse é o nível que esse cara vai baixar até alguém botar um fim nesses termos. Porque esse tipo de gente não é psicopata, não tem condição de estar andando na sociedade. Aonde ele anda, ele não pensa duas vezes antes de inventar uma mentira que pode destruir a vida das pessoas, destruir reputações, porque quer aparecer a qualquer custo. E se você é desse tipo de pessoa, não é à toa que você tá isolado, não é à toa que você não cresce na vida. Porque esse sujeito cresceu juntando os desgraçados em torno dele, juntando as pessoas que se sentem derrotadas. Se você não é derrotado, você não tem que andar do lado de um derrotado, de um fracassado, que tem dinheiro no bolso, mas não aprendeu a se comportar como um homem. Um sujeito que se acha na estatura de Jesus Cristo e diz que já ultrapassou até Salomão, porque ele acha que o profeta Salomão, o mais sábio dos homens, segundo as escrituras, se limitava a ter dinheiro. Ele quer reduzir tudo ao dinheiro, porque esse sujeito não consegue enxergar nada no mundo além de dinheiro. É um sujeito pobre de espírito, imundo, dojento, asqueroso, que fica indo em velório das pessoas sofrendo, vem der ilusão de que vai ressuscitar os outros. Esse cara não presta. Um sujeito que toma uma cadeiradinha daquela lá, e que claramente defendeu com o braço, e depois vai pro hospital fingindo que tá morrendo, é porque não vale o feijão que come. E você, vai continuar caindo no cirquinho da extrema direita, que empurrou o nosso Brasil pra miséria durante quatro anos? O Brasil que tava melhorando, crescendo substancialmente, e o seu Bolsonaro, em quatro anos de conversa mole, conseguiu empurrar 33 milhões de pessoas pra miséria. Conseguiu empurrar oito de cada dez brasileiros pro cartão de crédito, endividados, devendo, porque durante a gestão dessa gente, que fala muito, os resultados são pífios, porque não entregam o que prometem. É pura fumaça, é puro peido. A vida desses caras é um peido fedendo por tudo quanto é canto. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo pra compartilhar. E lembre-se, se tem alguma serventia, o seu Marçal, o seu Bolsonaro, o Trump e companhia, é desmascarar essa farsa de uma vez por todas, de que a direita um dia foi séria. É um bando de palhaços se comportando igual palhaços, e transformando você num verdadeiro palhaço.